Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro. Você já conhece os benefícios exclusivos em ter um cartão Porto Seguro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Na Porto Seguro encontramos as categorias dos cartões Porto Seguro, Internacional, Gold, Platinum, Visa Infinity e Mastercard Black. E ainda benefícios para a sua casa, para seu carro, diversão. Com ele você pode contar com benefícios para o seu carro. Isenção de mensalidade na tag Porto Seguro, Connect Car. É isso mesmo, agora você não paga mais mensalidade da tag. Ela é aceita em todas as rodovias com pedágios. E em mais de mil estacionamentos, shoppings e aeroportos do Brasil. Pague apenas o que usar e direto na fatura do seu cartão. Sem precisar recarregar a tag. Solicite aqui pelo aplicativo Porto Seguro. Desconto no seguro alto da Porto Seguro e Azul Seguros. Até 10% de desconto. E ainda conta com parcelamento de até 12 vezes sem juros. Shellbox, desconto no abastecimento. Você ainda pode contar com desconto de até 15 centavos por litro no abastecimento do carro com Shellbox. Feito pelo aplicativo Porto Seguro. Valor total de R$ 500,00 por abastecimento. O benefício de desconto no abastecimento será concedido somente para pagamentos com o app Porto Seguro. Nos postos Shell equipados com a tecnologia Shellbox. Financiamento. Contratando o financiamento da Porto Seguro Financeira com cartão Porto Seguro. A cada parcela paga você acumula pontos. E pode trocar por desconto no financiamento. E o valor total contratado não compromete o seu limite. Apenas a parcela mensal. Você pode contar também com benefícios para a sua casa. Descontos exclusivos nos serviços residenciais e emergenciais da Porto Faz. E o repara. Podendo contar com limpeza de sofá, conserto em linha branca, eletricista e muito mais. Você tem até 20% de desconto. E pode pagar até 10 vezes sem juros no Porto Faz. Benefícios para a sua vida. Desconto de até 15% na contratação do Seguro de Vida. Para você curtir. Blue Note. E você ainda pode contar com desconto em ingressos. E no consumo do bar e restaurante. Blue Note. Com sua clássica atmosfera intimista. O clube apresenta artistas nacionais e internacionais. Indo do Jazz, MPB, da Bolsa Nova ao Instrumental. Clientes do cartão Porto Seguro contam com 30% de desconto nos ingressos. 15% de desconto no consumo do bar e restaurante. Compra válida somente para ingresso tipo inteira e limitada até 8 ingressos por CPF. E você ainda pode contar com um programa de pontos. No Porto Plus, todas as suas compras valem pontos. Que depois podem ser resgatados em milhas. Produtos e serviços. Incluindo descontos em produtos Porto Seguro. Ele também é um portal com mais de 200 parceiros. Que oferecem descontos e condições exclusivas. E você ainda conta com facilidade das carteiras digitais. Fazendo seus pagamentos pelo celular. Via Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Gente, estão gostando, né? Pois é, a Porto Seguro é isso e muito mais. Caso você queira solicitar o cartão Porto Seguro, temos o link aqui embaixo do nosso vídeo para vocês solicitarem o cartão Porto Seguro. Lembrando que todos os pedidos de cartões de crédito passam por análise de crédito. E para maiores informações e benefícios, confira no site. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então. Elionai Marques, um grande abraço. Tati Slim, um grande abraço. Fernando Rodrigues, um grande abraço. Fernando Cavalcante, um grande abraço. Fátima Braga, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.